Eita, o pai chegou Bom dia, bom dia galera, bom dia a todos Sabadão, já nove horas da manhã, perdi a hora Mas seu frio, frio aqui, olha como tá nublado, muito frio E a turma tá aqui me esperando Tá me esperando Vamos lá pra ter um café primeiro agudo Bora, 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 bora Vamos, 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 vamos Aquela outra galinha que a gente acampou de novo não tá aqui não Aí galera, bora, bora, bora Muito frio, muito frio Muito frio Muito frio Tá aí, surré Tchau 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 Tchau